A Prefeitura de São Paulo escolhe empresas para obras do corredor de ônibus da 23 de maio. Vamos tratar desse tema aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trollibus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. A São Paulo Transporte SP Trans, homologou empresas para a construção do novo corredor de ônibus Norte-Sul, que deve passar pela Avenida 23 de maio e outras avenidas, já que o corredor Norte-Sul é formado por um grupo de avenidas que formam uma linha específica, uma linha reta. Não reta, mas um eixo de transporte, melhor dizendo. Foram estabelecidos dois lotes do trecho 2 desse eixo de transporte de média capacidade. Trata-se do trecho entre o Terminal Bandeira e o viaduto João Julião de Costa Aguiar, que fica sobre a Avenida Bandeirantes. Imagine então a 23 de maio, saindo lá do Terminal Bandeira, depois acho que vira, eu não sei que a Avenida ela vira, eu sei que uma hora vira Rubemberta, Moreira Guimarães. É isso mesmo, ela vira Acendido Reis, Rubemberta e Moreira Guimarães. Todo esse trecho terá um corredor de ônibus à esquerda, junto ao canteiro central. Importante esse corredor ser à esquerda, porque diminui muito a interferência do ônibus que precisa ganhar velocidade com o tráfego local. Faixa de ônibus é importante, a cidade tem que ter faixa de ônibus por todas as regiões, é importante, mas quando se cabe o corredor de ônibus, melhor que seja instalado o corredor de ônibus, porque o ônibus ganha mais velocidade e tem menos interferência. Importante isso. Acho que esse corredor terá pré-embarque, quando você paga a passagem na parada e não no ônibus, isso dá agilidade ao corretivo, porque permite embarque e desembarque por todas as portas. O OTI1 entre o Terminal Bandeira e as proximidades da Rua Doutor Luiz, Feu Gatano Sobrinho, que são de 4,4 quilômetros, e sete paradas, ele corre pela 23 de maio, é o OTI1. O OTI2 é entre essa rua, a Feu Luiz Feu Gatano Sobrinho e viaduto João Julião de Costa Aguiar. Nomes difíceis aqui, ele tem 4,6 quilômetros. O primeiro lote, pessoal, deve ficar com o consórcio Corredor Norte-Sul. Já o segundo lote com o consórcio Norte-Sul, é quase igual ao nome, mas há diferença entre esses dois consórcios. O primeiro contrato vale 340 milhões e o segundo 380 milhões. Não há ainda, ainda não há um contrato assinado, mas já há empresas homologadas. Esse contrato prevê, esses contratos, na verdade, prevê as obras desse corredor de ônibus da 23 de maio. É isso, esses são os objetivos da atual gestão, implantar corredor de ônibus, parênteses meu aqui, meta bastante pequena, a gente não está vendo, infelizmente, nessa última gestão, corredores de ônibus sendo tirados do papel. Aqui no Via Tróribos, a gente fala bastante de transporte sobre trigos, mas a gente reconhece, claro, que a importância do corredor de ônibus, na verdade, não há nem essa, eu não gosto dessa comparação, você prefere corredor ou metrô, essa comparação é totalmente descabida. É você comparar um A300, um Boeing 737, que faz o voo regional, com um avião, um Boeing 777, um A380, que é um que faz voos intercontinentais. A comparação é essa, a gente está falando de transporte de alta capacidade, ou de média e baixa capacidade. Claro que a gente nunca vai ter linhas de metrô em todos os bairros, infelizmente. Está aí que entra a importância do corredor de ônibus, ele é mais rápido de implantar e mais fácil, e ele serve e ajuda aos passageiros que já utilizam o sistema de ônibus. Então, é importante que mais corredores sejam instalados. Inclusive, está chegando a eleição, vamos ficar de olho nas promessas dos candidatos, ou o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, ou os candidatos, tem o Guilherme Burros, Tabata Amaral e outros candidatos aí, vamos ficar de olho nessas promessas de campanha, vamos entender. A gente vê um candidato que promete Deus e o mundo, a gente desconfia também. Mas acho que é ponderar, né? Primeiro, se a promessa é factível, e segundo, ou se a promessa é muito tacanha, ou se a promessa é muito pequena, com um número um pouco expressivo de quilometragem de corredores de ônibus. Mas é isso, essa é a notícia que a gente tem a respeito do corredor da 23 de maio. E é isso, pessoal. Se você gosta de temas relacionados à mobilidade, se inscreva no canal e ative as notificações. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.